Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e estamos novamente aqui, unidos pela fé para glorificar o nosso Deus e entregar a nossa vida e o controle de tudo em Tuas mãos. Deus tem o poder da unipresença, isso significa que Ele está em todo lugar, mas muitas vezes quando buscamos, não conseguimos sentir a Sua presença e ficamos achando que o Senhor nos abandonou e que não liga para nós. O Senhor sabe de todas as coisas e às vezes o Teu silêncio é para nos mostrar que precisamos ter paciência para Ele nos moldar segundo a Sua vontade, pois a nossa vontade é receber logo a nossa benção, mas nem sempre nós estamos prontos para recebê-la. E o Senhor usa o tempo para nos ensinar e nos transformar e assim ficarmos prontos para sermos abençoados pelo nosso Pai. Então hoje, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida e nos moldar de acordo com a Tua vontade. Vamos clamar ao nosso Pai para Ele nos mostrar o que precisamos aprender, o que precisamos conhecer e mudar em nós, para ir então e estarmos prontos para tomar posse das Tuas promessas. Então, profetize agora comigo a nossa frase da vitória. Repita com fé para concretizar a Sua bênção. Senhor, muda-me conforme a Tua vontade e me faz merecedora das Tuas promessas, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 13 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti para aclamarmos pelo Teu auxílio e pela Tua proteção. Somos dependentes de Ti, Senhor, e precisamos da Tua mão sobre nós. Necessitamos, meu Pai, do Teu perdão para todos os nossos pecados. Desejamos ter a Tua proteção para nos guiar pelos Teus caminhos. Reveste-nos, Pai querido, com o Teu poder e nos preenche com toda a Tua glória. Molda-nos conforme a Tua vontade e nos prepara para receber as Tuas bênçãos, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos saber tudo o que precisamos para sermos merecedores das Tuas promessas. Diga-nos, Senhor, o que temos que fazer, o que precisamos aprender, se estamos no caminho certo daquilo que planejou para nós. Quais são os Teus propósitos para as nossas vidas? Pois queremos, Pai querido, estar mais perto de Ti, para sentir melhor a Tua presença. Desejamos ouvir a Tua voz e conhecer as Tuas verdades. Permita-nos, Senhor, saciar a nossa sede de Ti e beber da Tua fonte de águas vivas e cristalinas. Concede-nos a Tua unção, meu Pai, e o Teu amor. Autoriza a nossa fatura e a prosperidade em todos os nossos caminhos. Encha a nossa mesa, meu Deus, com a Tua provisão. Coloca o Teu bálsamo de cura sobre as nossas feridas. Leva embora toda a dor, sara toda a enfermidade, e derrama sobre nós o poder do Teu Espírito Santo. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 33, versículos 20 e 21. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber o Teu auxílio e a Tua proteção. Pois a nossa esperança está em Ti, o Deus que alegra o nosso coração. Confiamos no Teu santo nome para nos livrar de todos os perigos escondidos e de todas as armadilhas que o inimigo colocou no nosso caminho. Queremos, Pai querido, ter as nossas forças renovadas em Ti e receber o Teu poder e a Tua unção. Cuida de nós, meu Deus. Entra na nossa casa e vai derramando as Tuas bênçãos sobre nós. Restaura a nossa família, meu Pai. Reconstrói tudo o que o inimigo destruiu. Refaz os casamentos que se acabaram. Traga o amor do começo. Restitui o respeito e a compreensão. Dissolve as brigas, meu Pai. Leve embora todo o espírito de intriga e de confusão. Promove a harmonia, Senhor, o amor e a união. Tira tudo o que não pertence a Ti, meu Pai. Afasta os espinhos e cobras venenosas. Queima com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Tira as correntes, meu Deus. Corta os laços de morte. E extermina todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e, debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, a nossa esperança está todo o tempo em ti, pois tu és o nosso auxílio e a nossa proteção. Alegra o nosso coração, meu Deus, e nos faz vencedores, pois confiamos em ti. Abastece a nossa mesa com a tua fatura. Enche o nosso cálice de bênçãos até transbordar. Unge as nossas cabeças com teu óleo santo e nos faz repousar em teus braços de amor e de paz. Traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Concede a bênção de um emprego para quem está desempregado. E abra todas as portas e caminhos da sua vida. Realiza, Pai querido, cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. E entrega as tuas bênçãos para cada pessoa que orou aqui comigo. Concede aos teus filhos, Senhor, uma semana abençoada das tuas infinitas dádivas de sucesso, de abundância e de prosperidade. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.